Bom, como parte da introdução, continuando aqui, o que eu vou estar falando aqui nessa parte do CCNA 3, vai estar dividida em 7 partes, são as 7 partes fundamentais para você ter esse entendimento da CCNA 3. Vou falar rapidamente aqui o que é cada parte. Parte 1 é seu design da rede. Nessa parte 1 você vai aprender os aspectos fundamentais da criação de redes locais, como funciona essa rede hierárquico, que utiliza o modelo de camada núcleo, distribuição, acesso. São essas 3 partes que vai ser discutida até o final do curso. Esse vai ser o design básico principal na parte 1. Na parte 2, configuração e conceitos básicos do switch. Métodos de encaminhamento switch, comutações simétricas e assimétricas, armazenamento em buffer da memória e comutação de camada 2 e camada 3. Vou demonstrar como é a parte de navegação do CLI e do iOS, que é o sistema operacional do switch. Eu vou estar usando aqui o catalis 2960 2960 e como você vai estar mexendo nas funções de administrador, como você manter a rede segura, como você implementar a senha, essas coisas básicas da configuração do switch. Parte 3. Quais são os tipos de vilã? vilã? É importante compreender a função do vilã padrão, vilã de usuários, que são também os dados, vilãs nativas, vilã de gerenciamento e vilã de voz, que são importantes essa configuração na distribuição do vilã. também os troncos de vilã, com a definição IEEE 802.1Q, que é para poder facilitar a comunicação entre os suítes. e como você vai, tipo, diagnosticar possíveis problemas e, acredite-me, você terá bastantes problemas para resolver. Afinal de contas, essa é a nossa função do administrador de rede e aqui você vai aprender algumas coisas básicas que você pode utilizar nas suas soluções de problemas. A parte 4 é o VTP. O VTP é utilizado para trocar informações de vilã através do link de tronco, para reduzir a administração de vilã e erros de configuração. O VTP permite que você crie um vilã quando estiver dentro de um domínio VTP, que você tenha essa vilã propagada em todos os outros suítes no domínio VTP. Uma coisa interessante desse VTP é que ele limita a propagação desnecessária do tráfego vilã em uma rede local, determinando quais portas do tronco encaminham que tráfego de vilã. Você aprende a configurar, verificar, identificar e solucionar problemas em implementações de VTP. Esse é um negócio interessante que a gente vai falar sobre isso. A parte 5, o STP possibilita a implementação de links físicos redundantes em uma rede local comutada, criando uma topologia de camada 2 lógica sem loop. Por padrão, o Switch e o Cisco implementam STP por vilã. A configuração do STP é bastante simples, mas os processos subjacentes são bem complicados. A sigla IEE802.1D, que é a definição internacional sobre essa parte desse protocolo do Spanning Tray, o STP, definiu várias coisas que ajudam a limitar, não a limitar, mas a diminuir o loop entre os switches, e faz com que o tempo de convergência é aproximadamente 5 vezes mais rápido do que a convergência dessa outra definição anterior. Ele tem vários conceitos novos, como tipos de links, portas de extremidades, portas alternativas, portas de backup. estado de descarte, e aqui a gente vai falar sobre isso, como você vai implementar esse protocolo. Esse novo protocolo, tanto o protocolo antigo, que é o IEE802.1D, e o protocolo novo, que é o IEE802.1W, o protocolo do Spanning Tray. parte 6, roteamento entre vilãs. roteamento entre vilãs e o processo de rotear tráfego entre vilãs diferentes. A gente vai estar explicando aqui com os vários métodos de roteamento entre vilãs. Você aprende a implementar o roteamento entre vilãs na topologia de roteador fixo, em que o link de tronco conecta um switch de camada 2 a um roteador configurado com subinterfaces lógicas emparelhadas uma com os vilãs. é interessante essa parte aqui. E a parte 7 é totalmente dedicada à rede sem fio. como a gente vai implementar e administrar o tráfego de voz e vídeo com os mais novos padrões, produtos sendo suportados, principalmente a qualidade de serviço. Isso aí é essencial para a implantação de uma rede comercial sem fio, a qualidade de serviço. a gente vai estar falando sobre SSIDs, filtragem de Mac, para não ser confundido com o Apple, Macintosh, né? As autenticações, WPA2, os tipos de sinais sem fio, rádio, as definições 802.1x, que pode ser várias. como configurar uma placa de rede sem fio no cliente e como associar um cliente ao access point ou roteador nessa rede local sem fio. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixe um comentário, acesse o meu site. clique compare.com.br e estou aberto a discussões, troca ideia, se vocês quiserem colocar aí qualquer material, qualquer coisa, ou se vocês quiserem alguma coisa específica, mande, deixe um comentário no meu site, beleza? Eu sou o Rogério da Silva, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí